E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje nós vamos fazer um vídeo mostrando diversos produtos e acessórios no qual você vai poder encontrar no stand da Bazar de Bagdá, lá no Regional de São Paulo. Então pra você que já tá indo no Regional de São Paulo, pra você não sabe que evento é esse, eu vou colocar um link na descrição desse vídeo pra você saber sobre tudo isso. Se você é um jogador, provavelmente você já tá inscrito, até porque as inscrições já acabaram, mas se você é de São Paulo ou região e quer simplesmente conhecer um grande evento de Pokémon, ver muitos jogadores reunidos e tudo mais, encontrar amigos, você pode ir lá e vai ter vários stands, coisinhas pra você conhecer, sendo que o stand da Bazar de Bagdá vai tá com uma coisa bem completa e bem legal pra vocês. Começando pelas cartas avulsas, se você coleciona alguma coisa, se você quer montar algum deck, lá vai tá todas as cartas disponíveis, você vai poder tá retirando os seus pedidos que você fez até o dia 24, então você não vai tá precisando nem pagar frete, retira os seus produtos diretamente lá no stand da Bazar de Bagdá, porque eu sei que o Regional de São Paulo é um evento muito grande, então muita gente tá vindo de fora. Então pra vocês que viajam e nunca tiveram oportunidade de, por exemplo, comprar numa loja de São Paulo, ou vocês às vezes não queriam que enviar, estavam com medo de não chegar a tempo, fica tranquilo, fica calmo, você pode comprar tudo que você quiser, ou de última emergência, o que você precisar lá no Regional de São Paulo vai estar à sua disposição. Como assim, Tioção, o que vai acontecer comigo que eu vou precisar do stand da Bazar de Bagdá no Regional de São Paulo? Por exemplo, sleeves. Como os sleeves da Central, os sleeves da Shield, você tem a versão preta, a versão azul, a versão verde e a versão vermelha. Olha, todos esses sleeves, eles vêm com, cada pacotinho desses, vem com 100 unidades. E esse daqui é o melhor custo-benefício pra você do mercado. Esses sleeves, eles têm uma qualidade, na minha opinião, muito superior à Ultra Pro, e você vai conseguir jogar tranquilamente um torneio inteiro, vai passar por um, sabe, vai guardar a sua coleção, vai guardar tudo que você precisar, e aqui tem 100. Então pra você que joga qualquer card game, 100 de uma cor específica, essas quatro cores, se você gosta, é a minha recomendação, é o melhor custo-benefício. E eu vou sortear alguns sleeves desse aqui, sortear não, a gente vai inventar uma promoção que você vai ficar de olho aí nas minhas redes sociais, eu vou estar colocando no Twitter rapidinho, acho que vai ser na quinta-feira durante o encontro da Bazar de Bagdá. Eu vou estar dando uma dica pra vocês na quinta-feira no Twitter, e as primeiras pessoas que chegarem através desse tweet que eu fizer na minha conta do Twitter, vocês vão estar recebendo uns sleeves desse, eu vou estar levando esses sleeves aqui pra vocês estarem retirando diretamente na loja, beleza? Um de cada desses aqui, então já fica a primeira promoção aí pra você que é inscrito do canal, vai passar no estande da Bazar e vai retirar os seus sleeves da central. Esse daqui é o custo-benefício, agora você que é muito, muito fã de qualidade, você já deve ter ouvido falar dos Perfect Size, que é aquele sleeve que serve retinho, é quando, sabe, aquele sleeve fitness, sabe, ele vai caber certinho na sua carta do tamanho padrão, não vai deixar nenhuma, nada ali sobrando, nada, nada exatamente, vai ficar certinho. Então você tem aqui duas opções da Dragon Shield, que são os sleeves mais resistentes do mercado, os mais conhecidos aí nessa parte, quem tem um Dragon Sleeve geralmente, ele joga, 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 pode ser que o sleeve fique feio, mas tem uma coisa que não acontece com ele, estragar, ele não rasga, então ele é um sleeve geralmente muito forte. E aqui você tem duas opções, você tem aqui 100 sleeves Perfect Size do estilo Smoke. O que é o estilo Smoke, tio Sam? Dependendo, o seu sleeve pode ser que tenha um fundo, é mais claro, e talvez mostre o fundo da sua carta. E esse daqui, ele tem um fundo preto, e do outro lado dele é transparente, aqui você não vai conseguir ver isso, mas eu vou tirar um sleeve aqui pra você poder ver isso tranquilamente, o lado Smoke dele, vou rasgando ali aquele lado. Então o lado dele é mais escuro, o outro lado dele é mais claro, do Perfect Size. Tá aqui, deixa eu colocar uma carta que vocês vão entender isso perfeitamente. Temos aqui, ó, a carta da Poderosa Magicar, porque eu quero guardar muito da minha coleção. Coloquei, olha só o quanto fica retinho, rente a carta, fica perfeito, cara. E aqui é a parte branca, mas atrás ele fica meio escuro, então ele deu uma protegida aqui no estilo aqui da minha carta, dependente do jogo que você joga, aqui vai ficar um pouco mais guardado, entendeu? E no outro sleeve, basicamente é a mesma coisa, só que sem essa opção do Smoke no fundo aqui, ele é totalmente clear, e esse daqui ele coloca de lado. Eu vou mostrar pra vocês que isso talvez seja uma dificuldade. Eu passo por essa dificuldade também na hora de colocar no sleeve, eu vou mostrar pra vocês, esse daqui é o Side Loader da Dragon. Então basicamente eu vou pegar aqui uma... Miss Travels é a carta que eu tenho do lado. Side Loader basicamente é o sleeve que você vai colocar pela lateral. Então você vem aqui pela lateral, colocou o seu Perfect Size. O que vai acontecer com isso? Você protegeu ela aqui pela lateral, não protegeu? Em cima e embaixo tá protegido. Agora dentro desse sleeve você consegue colocar dentro do seu sleeve normal. E agora a sua carta como Tapulele, como sua Ultra Ball, Secreta Rara, essas cartas que tem um valor comercial muito grande, custam a mais de 100 reais, você vai poder jogar tranquilamente, você vai embaralhar, não vai se preocupar, entendeu? Então essas coisas aqui, esse tipo de acessório pra você proteger as suas cartas é muito interessante. E eu acho muito legal a Bazar tá deixando isso pra você lá com as melhores marcas. Que cara, esse da Dragon é extremamente sensacional. Então eu recomendo muito que você simplesmente o busque. Agora, Dragon Sleeve. Vamos falar aqui do Shield da Dragon. Aqui eu tô com as duas cores, uma das mais bonitas que tem. Eu tô aqui com o Mind Mate e o Turquoise. Eu vou abrir pra vocês verem os dois. Eles são muito, muito bonitos. Eu já vou colocar as cartas que a gente tinha colocado num Perfect... A gente tinha colocado ali num Perfect Size. E agora a gente vai colocar num Sleeve normal. Olha que lindo que é esse Sleeve Turquoise, cara. Sério. É uma das cores mais lindas pra mim de Sleeve. Olha isso. Que magnífico. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Cara, pior que eu tô vendo ele na vida real e tô vendo na câmera e eu tô vendo que tá dando uma mudança de cor. Mas ele é magnífico, cara. Ele é um verde muito vivo, muito bonito e aí na câmera eu tô vendo que vocês estão vendo meio azul. Cara, tente ver esse Sleeve pessoalmente porque é uma cor maravilhosa. Então a gente tá aqui com o Sleeve super reforçadão. Super bom de qualidade, da Dragon. A gente vem aqui com a nossa cartita, vem aqui e coloca desta forma. Pronto, estamos com ela totalmente protegida. Ela tá dentro de um Sleeve e agora ela tá dentro de um Perfect Size também. Então você tá com sua carta totalmente protegida. Desta forma aqui você está um jogador extremamente profissional pra jogar o Reginaldo de São Paulo. Se o seu deck estiver inteiramente assim, suas cartas estão totalmente protegidas. Não importa se alguém vai derramar alguma bebida, apesar de não poder levar bebida pra cima da mesa e tudo mais. Mas às vezes acontece um desastre, uma fatalidade com o seu deck e seu deck vai estar a salvo. Porque Sleeve é uma coisa que realmente salva as nossas cartinhas. Que por mais valiosa que elas sejam, por mais roubadas que elas sejam, tem um efeito muito louco. A gente tem que lembrar que elas são feitas de papelão, né? Então quando a água ali vai sugar a água toda, vai inchar e vai dar um negócio muito louco. Agora vamos lá, vou mostrar pra vocês agora o Mind Mate. Qual que é a diferença do Mate? O Mate ele é opaco. Então a Dragon Shield também tem uma linha de Sleeves de várias cores diferentes, tá? Só que eles são opacos. É quando você vai ver uma stream, geralmente, e chega lá, as cartas estão com muito brilho, a câmera não consegue pegar. Tá? Então normalmente é por conta de não ter essa parte opaca, tá? Essa proteção. Vocês estão vendo aí, deve estar um pouco parecida a cor deles. Esse daqui é um verdinho um pouquinho mais claro. Mas eu vou colocar uma carta pra vocês que vocês vão perceber isso. Olha essa Miss Dravos. Ela está meio que... Vocês estão vendo um brilho aí, né? Vocês conseguem ver facilmente aqui. Esse brilho dessa forma aqui, quando eu coloco diretamente na luz. Quando a gente colocar ela dentro desse Sleeve aqui atrás, que ele é mais áspero, tá? Aqui no fundo. Eu vou tentar mostrar essa textura pra vocês, cara, se eu conseguir focar. Mas a textura desse Sleeve é mais áspera, tá? Então ele, tipo, ele é um pouquinho... O outro, ele é bem oleoso. Aqui, ó. O da Magikarp, ele é bem lisão. Olha só. Ele é liso, liso, liso. E esse daqui, vocês estão vendo que vocês não veem o efeito da luz, né? Ele é áspero. Então, tipo assim, ele dá uma protegida. E aqui você está vendo o reflexo da luz, que ele brilha demais. Então, essa é a diferença aí dos dois. Um é áspero no fundo. É um pouquinho melhor aqui. Dá um meio... Não escorrega e tudo mais. Eu achei simpático. Então são as duas linhas aí. É uma novidade aí também da... Da Dragon com várias cores diferentes. Tudo isso, você vai ter à sua disposição no stand da Bazar de Bagdá. O Sleeve da Dragon é um pouco mais caro? É um pouco mais caro do que o da Central. Porém, ele é muito bom, cara. É o melhor Sleeve que existe, tá? Então, se você quiser investir em qualidade, Talvez seja a hora. Também vamos ter vários acessórios da Dragon. Como, por exemplo, a deck box mais simples. Essa daqui, o Deck Shell. Ele basicamente cabe 100 cartas, tá? Com Sleeve. O da Dragon. Ela abre de uma forma um pouquinho diferente aqui. Vou mostrar pra vocês. Ela vem aqui com uma divisória. Ela abre até aqui. Então ela tem... Essa daqui é a deck box mais simples da Dragon. Plásticozinho. Show. Com preço, custo, benefício. Bem legal. Aqui pra você assinar, colocar o seu deck, guardar e mostrar que as coisas são suas aí, né? Pra não dar muito problema, porque lá a chance de muitas pessoas terem as mesmas coisas é muito grande. Aqui já é uma caixa com quatro compartimentos pra você guardar suas cartas de coleção. Essa daqui, transparente, na minha opinião, é a mais bonita delas. Mas você tem elas de várias cores diferentes. Essa daqui é a totalmente limpa. E você tem ela de outras cores. Aqui eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Isso daqui você pode levar dentro da sua mochila. E esse plástico aqui é muito resistente, tá? Ele é bem fortão. E eu acho bem interessante. Aqui a gente tira o papelzinho. Vocês estão vendo aí que já é totalmente transparente. Aqui embaixo tem a logo da Dragon. Que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas agora tá dando pra ver mais ou menos. E aqui basicamente você pega com quatro compartimentos. Este do meio aqui você pode tirá-lo, tá? Então você pode dividi-lo aí até em dois pra guardar as suas coisas. Mas aqui, sei lá, quando você abre uma box, abre alguma coisa, você pode sair dividindo as suas cartas. Cabe muita coisa aqui. Vai colocando do outro lado aqui. Às vezes você coloca algum acessório. Você coloca, sei lá, suas miniaturas, dados, moedas. O que você quiser. Isso daqui você guarda, sei lá, como uma coisa de troca pra você deixar organizado. Isso daqui é como se fosse uma coisa, sabe, high-tech, assim, uma coisa mais bonita pra você organizar as suas coisas. Isso daqui é o que a sua namorada, a sua esposa, a sua mãe vai adorar que você tem em casa. Porque isso daqui fica tudo bonito organizado. Dá um outro nível pras suas coisas pra não ficar aquelas pilhas de carta, entendeu? Pra não ficar igual aqui em casa. Aqui em casa fica umas pilhas de carta. Uns negócios meio feios. Elas não ficam alinhadas. Fica um trem muito louco. Vai empoeirando. Minha mãe fica louca. Se você tiver várias caixinhas dessa daqui da Dragon, você consegue organizar a sua coleção de uma forma bem bonita. Isso aqui dá pra você levar na mochila de boa, tá? Ela é bem fortinha aqui, ó, esse negócio. Tô fazendo com força, tá? Abriu. Depois que eu fiz com muita força. Mas mesmo assim eu forcei a barra. Então, normalmente, isso não vai acontecer quando você estiver andando com a sua mochila. Eu acho sensacional essa caixinha aqui. É a minha segunda. E as coisas que eu ponho nela geralmente são especiais. Porque acaba que, como ela é transparente, fica meio amostra. É uma coisa bem legal de você mostrar a sua coleção. Várias caixas como essa e deck box como essa você vai ter no estande da Bazar de Bagdala. Uma linha de acessórios inteira. Agora a gente vai falar um pouquinho da Dex. A Dex tem aqui esses dois tipos de deck box. Também são, né, com certeza, superiores a essa de plástico aqui. Mais simples e tudo mais. Essa daqui, ela é um papelão, mas ela é um papelão encapadão, cara. Ela é meio que, sabe, praticamente impermeável aqui de fora. Por dentro ela vem com veludo, tá? Proteção da Dex aí. Aqui é uma coisa só pra não dar mau cheiro. Essa daqui, ela tem textura. Vocês estão vendo aí agora que focou. Ela tem textura e tudo mais. As duas são na cor verde, mas tem de várias cores diferentes. Essa daqui, ela é meio antiaderente, assim também. Ela é diferente. Então a textura é diferente dessa. Cada um tem uma. Cada um é de um material. Essa daqui é de papelão. Essa daqui tem esse corino aqui ao redor dela. Meio costurado. E aqui também a mesma coisa por dentro, veludo, tá? Aqui cabe até 100 cartas com double sleeve e muito mais. Cara, espaçosa, resistente. Ela tem esse imã, tá? Que puxa aqui, tá puxando automático. Então ela já fecha automático, fica presinha aí, não solta nada. Show de bola também. Os tipos de deck box da Dex. Que são produtos muito, muito também de qualidade, tá? Já é pra quem tá saindo do casual, tá tendo uma coleção um pouquinho mais elevada. E você tá cuidando muito bem das suas cartinhas com os produtos da Dex. Fora essas deck box, a Dex tem... A Dex tem fichários muito bons e ela tem deck box que são como essa daqui, gigantesca. Essas deck box aqui são muito de pro player. Vou mostrar pra vocês porque eu sou apaixonado por essa deck box. Olha o tamanho dela. Quando você abre ela, ela simplesmente tem aqui, ó, um lugar enorme pra você guardar as suas cartas, todas em veludo. E ela tem aqui, ó, 5 imãs nessa parte superior aqui, tá? Vem com 5 imãs aqui, ó, uma bolinha que tá dando pra ver mais ou menos. Mas são 5 e ela vem aqui, ó, e fecha totalmente. Isso daqui não abre dentro do lugar que você estiver levando nunca, tá? Na sua mala, nada. Pra você que abre muitas boxes, gosta de guardar aqui o seu pool e tudo mais. Aqui por fora também, um acabamento super especial. Toda costurada, toda durona, cara. Uma qualidade muito boa. E por dentro, ela é toda de veludo. Como os produtos da Dex aí, o fichário também e tudo mais. É tudo assim. Vou mostrar pra vocês um outro modelo dessa deck box, porque aquela lá, ela é toda limpa, né? Sem divisórias. Essa daqui já tá na cor azul, mas ela tem o mesmo tipo de abertura aqui com os imãs e tudo mais. Aqui você vai ter pra guardar várias coisas. E aqui ela vem com duas divisórias de deck, né? Ela vem com essas caixinhas aqui. Caixinha super resistente, super duronas. Ela cabe certinho ali. Aqui dentro tá tudo de veludo. Durão aqui também. Tá aqui embaixo. Ela vem com essas duas divisórias, os dois lados cabendo aí. 100 cartas, né? Decks de 100 cartas. Então aqui já cabe 100, 200. E aqui no meio você vai poder guardar de 300 a 400 cartas. Vai depender se todas elas estão deslives, estão soltas. Porque aqui cabe muita coisa, galera. Aqui, ó. Aqui eu tenho mais de 100 cartas, ó. 100 cartas foi por aqui. Aqui eu tenho muito mais do que uma box. Então aqui a gente consegue guardar tudo, muita coisa e fica muito bem organizado. Pode ver que tem uma folga aqui levemente aqui pra você não ficar tão difícil de você tirar uma carta daqui quando você precisar. Você procura a carta que você quer. Vem aqui e tira facilmente. É uma deck box super organizada. Essa daqui é a top das tops das prêmios, tá? A Bazar de Bagdá vai estar com essa linha da Dex inteiramente lá no Regional de São Paulo. Todos os produtos da Dex. Você que tem um fichário que você gosta muito. Eu, por exemplo, vendi minha coleção de fichário agora recentemente pra vocês. Olha só. Esse protetor de fichário aqui. Esse tubo. Ele é um tubo de acrílico, tá? Vem com uma partezinha de borracha também da central. Então esse produto aqui é muito bom. Se você tem um playmate que você gosta dele, não fique enrolando ele guardando na mochila porque ele vai estragar. Eu garanto pra você que uma hora ele vai amassar, vai dobrar, vai marcar. E esse porta playmate aqui da central é simplesmente sensacional. Vou mostrar pra vocês que eu tenho um aberto já guardando o meu playmate aqui. Então basicamente é isso. O seu playmate vai ficar assim, bonitão, guardado, tá? Bem protegido aqui. Aqui tem o símbolo da central. E aqui é meio de borracha. Você consegue tirar. Vem aqui. Tirei o meu playmate. O meu playmate tá aqui super protegido, super tranquilo. E aqui eu tenho o playmate do Dolinho, inclusive. Olha aí que sensacional o meu playmate do Dolinho, que tá muito bem guardado. O Dolinho montado no pônei. Se você quer esse playmate do Dolinho, eu gostei desse playmate, hein, tio Sam? Essa linha inteira, essa coleção inteira, cara. A Bazar tem ela completa. Também passe no estande da Bazar, que você vai ter várias opções de playmate. Se você não tem nenhum playmate e gostou de alguns desses, cara, tem uns muito engraçados. Você vai conseguir achá-los. Se você é fã do Senhor dos Anéis, tem um lado mapa da Terra-média, que eu acho ele mara. De um lado tá o mapa do Hobbit, do outro lado tá o mapa do Senhor dos Anéis mesmo. É o mesmo mapa, é o mesmo mapa, mas fica meio direcionado ali pra cá num dos filmes. Tem umas temáticas geeks bem legais, tá? Então, só pra frisar aqui e falar pra vocês. No Regional de São Paulo, o estande da Bazar vai estar totalmente completo, com cartas avulsas pra você completar a sua coleção, completar o seu deck. Toda a linha de acessórios de diversas marcas pra você. Pra você deixar o seu deck bem protegido, deck box, fichário. Você, pai e mãe que tá indo visitar, quer comprar alguma coisa pra ajudar na coleção do seu filho, pra guardar. Tudo isso vai estar disponível lá na Bazar de Bagdá. Tá? Sleeves de todas as cores, marcas pra deixar o seu deck do jeito que você quiser. Então não perca essa oportunidade. Vai estar lá na sua frente, muito tranquilo, no estande da Bazar de Bagdá. Uma coisa que eu não posso esquecer é o marcador. Aquele marcador de ferrinho da Bazar de Bagdá, que é lindo, magnífico. Eu vou mostrar isso em outro vídeo, que eu vou mostrar pra vocês dos Triple Packs. Isso é outra coisa que também vai ter lá no estande da Bazar. Eu mostro pra vocês. Mas tem os marcadores exclusivos da Bazar de Bagdá. É o marcador mais lindo GX que tem no mercado. Ele é de metal. E vem também o kit com marcadores de queimado, condição especial e envenenado. Tudo isso no estande da Bazar de Bagdá. Beleza, pessoal? A gente se encontra lá no Regional de São Paulo. Eu vou estar por lá e qualquer coisa que você precisar, tire dúvidas no estande da Bazar de Bagdá. A gente tá lá pra ajudar vocês. Beleza? Tudo de bom pra vocês. Que vocês fiquem com Deus. Estejam passando por um ótimo dia. E Brofist dos Brothers pra encerrar. Precisou de alguma coisa no Regional de São Paulo? Estande da Bazar de Bagdá. Tamo junto. Até a próxima Brofist dos Brothers pra encerrar. Valeu demais. Uh!